A Mesorregião Norte-Central Paranaense é uma das regiões mais importantes e desenvolvidas do Estado do Paraná, situada na porção central do Estado. Entre as principais cidades da Mesorregião, destaca-se Londrina, que é a maior delas, com uma população de 555 mil habitantes, sendo a segunda mais populosa do Estado, atrás de Curitiba. Outras cidades de destaque são Maringá, com uma população que se aproxima dos 410 mil, sendo a terceira mais populosa do Estado, e a Pucarana, com cerca de 130 mil. Os principais rios que passam pela região são o Rio Paranapanema e o Rio Ivaí. Esses rios desempenham um papel fundamental na agricultura da região. Quanto às principais rodovias, mencionamos a BR-369, que liga Londrina às cidades como a Pucarana e Maringá, e a BR-376, que conecta a região ao litoral do Estado e a outras importantes cidades paranaenses. Esta região é considerada por muitos como a melhor para se viver do país. Você a conhece?